O Informe Blumenau Entrevista já está no ar. E hoje a nossa conversa é com João Paulo Kleinwin, ele que é presidente do BRD. Presidente, obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo oportuno de a gente estar aqui, de conversar um pouco sobre o trabalho, sobre o banco, especialmente sobre aquilo que o banco pode fazer na vida e está mais presente na vida da gente do que a gente imagina. Presidente, o senhor está completando aí um ano, mais ou menos, dessa sua nova experiência, e o senhor já teve várias experiências importantes na vida pública, já foi prefeito, deputado federal, secretário de saúde, em várias áreas. Qual é a diferença, do ponto de vista pessoal, dessa experiência que o senhor está vivendo agora? Eu acho que é uma experiência, acho que o BRD é o maior banco de desenvolvimento subnacional do Brasil. Congrega aí os três estados da região sul, provendo, eu digo muito mais do que crédito, foi um banco, primeiro, que nasceu de um grande ato de coragem e de divisão dos três governadores do sul naquela época, Neibraga, no Paraná, Celso Ramos, aqui em Santa Catarina, e o Reinaldo Brizola, no Rio Grande do Sul. Mas, na época, liderado pelo Celso Ramos, e o BRD fez parte, eu costumo contar bastante a história, porque eu acho que ela é muito significativa, o BRD fez parte de um grande, no caso de Santa Catarina, de um grande esforço de modernização da economia da sociedade de Santa Catarina. O BRD não nasceu sozinho, nasceu junto com o BESC, nasceu junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, nasceu junto com a UDESC, nasceu junto com a Eirusca, nasceu junto com a CELESC, com uma série de outras ações que foram implementadas na década de 60, e que proporcionaram a Santa Catarina um grande salto econômico, de desenvolvimento social que houve no Estado. E eu costumo dizer que nós somos herdeiros desse DNA, do empreendedorismo, nascemos com o objetivo de prover crédito a longo prazo, só que hoje a gente faz, na verdade, muito mais do que isso, o nosso papel é poder gerar desenvolvimento, e essa é uma experiência justamente de poder, com tudo que eu construí ao longo desses anos de vida pública, e poder contribuir com essa discussão, seja no financiamento do agronegócio, que é o nosso principal cliente ainda, praticamente metade do que a gente faz de operação é com o agronegócio, mas de trazer também outras discussões, como a questão da sustentabilidade, a questão do apoio aos projetos municipais, como a gente está fazendo agora, com o Sul Resiliente, que é um programa nosso com o Banco Mundial, outras ações de saneamento que estão sendo desenvolvidas, enfim, uma série de ações que a gente pode até falar um pouco mais sobre elas ao longo da entrevista. É isso aí, a minha segunda pergunta é qual é o papel do BRD, BRD é na vida prática das pessoas, porque a gente percebe que as pessoas não têm muito entendimento, você falou, é um banco de fomento ao crédito, mas aquela percepção, o cidadão comum está acostumado ao banco hoje, já não vai tanto na agência, mas para resolver pepinos, para buscar um apoio, para buscar um financiamento. O BRD, como é que ele interfere na vida prática das pessoas e depois também a gente vai minuçar alguns pontos? Bom, claro, o BD, como banco de desenvolvimento, ele não tem agência, ele não está presente em todos os lugares, mas a gente tem uma presença muito forte, por exemplo, através das cooperativas de crédito de Santa Catarina, e se você pegar o Pronamp no ano passado, por exemplo, que foi uma ação, logo em seguida da enchente, em outubro e novembro, o governador Jorginho Melo já falava da importância e da necessidade de apoiar os pequenos e os médios empreendedores que foram atingidos, especialmente aqui no Alto Vale do Itajaí, e também lá no Oeste, com a seca, com o furacão, enfim, com outros eventos que aconteceram lá. E aí, nós então, nós e o Badesc, trabalhamos em conjunto, o BRD e o Badesc, e nós operamos aí cerca de 140 milhões de reais em 1.084 operações e em três semanas, através das cooperativas de crédito. Então, em três semanas, a gente tinha conseguido disponibilizar 140 milhões de reais, que foi fundamental para muita gente manter o seu negócio. O pessoal que foi atingido pela chuva recorreu às cooperativas. Recorreu, o dinheiro era nosso, com o subsídio do governo do Estado. Nos municípios em situação de calamidade, como Rio do Sul, como Laurentino, como Tayhó, especialmente, o juro era 100% pago pelo Estado, e agora, e com o Blumenau, que era calamidade, era 50% dos juros pagos pelo Estado. E uma das missões que o governador nos tem dado é justamente essa aproximação com a sociedade. O BRD acaba operando em operações, muitas vezes, de maior volume, e o nosso desafio é trabalhar em operações menores. Só que, claro, nós não faremos isso diretamente. Que não é o nosso papel, seria muito demorado, muito custoso poder fazer isso. Então, a gente tem trabalhado de várias maneiras. O Pronamp, através das cooperativas, foi uma delas. A gente agora deve lançar, até abril, um novo Pronamp, que vai ter um subsídio não tão forte quanto foi o da Enxente, naturalmente, não faz mais sentido, mas voltado para exportação, voltado para o desenvolvimento sustentável. Então, tem desde você, por exemplo, nós estamos desenvolvendo com a Fiesc um programa, por exemplo, para a pequena indústria trocar motores por motores mais modernos, mais eficientes, onde o Senai vai dar consultoria, vai ajudar a média empresa, especialmente, na exportação, provando um crédito diferenciado do ponto de vista da exportação. Nós vamos lançar agora também, até final de março, começo de abril, vamos lançar nossa plataforma de crédito simplificado. Então, o BRD vai ter uma operação fintech em que você vai conseguir tomar o crédito diretamente pela internet, com análise de crédito totalmente automatizada, sem necessidade de interferência humana. Só que nós vamos fazer isso, como é que é para o pessoal jurídico, não diretamente no nosso site, mas vai ser através, por exemplo, das Amps, através do Sebrae, ou seja, de você agregar nessas entidades essa prestação de serviço. Semana passada eu tive uma conversa com a Abcred, a Ancred, a Associação Catarinense Brasileira de Microcrédito, também estabelecendo uma forma de trabalho com eles em que eles vão operar recursos nossos para programas específicos. Então, o BRDE, o meu papel, até atendendo a demanda que o governador nos deu, é justamente poder fazer o BRDE se aproximar dessa. Não, não precisamos reinventar, criar novas estruturas. O que a gente precisa é utilizar o recurso que a gente tem acesso e conseguir colocar esse recurso seja através da Amp, na internet, seja através de associações de qualquer, como é o caso do Bussol, aqui em Blumenau, por exemplo, que faz um trabalho extraordinário e tem uma necessidade muito grande de poder ter acesso a mais recursos. Então, a partir disso, a gente vai se multiplicando e chegando na ponta atendendo o microempreendedor, o pequeno empreendedor, que é o nosso objetivo. O senhor deu um bom exemplo que é o que me associa ao BRDE, é a questão do auxílio nas recentes tragédias que a gente teve ali, setembro, outubro, novembro. Essas linhas de ajuda foram somente através do Pronamp ou teve outro tipo de ação que o BRDE fez para ajudar quem foi atingido? A gente fez duas ações. O dinheiro novo foi através do Pronamp, até porque teve o subsídio do governo do Estado, e a gente, naturalmente, também fez para quem já era nosso cliente, seja em operação direta a nossa, seja em operação indireta, como através de cooperativa, por exemplo, que a gente fez uma reprogramação, uma repactuação dessa dívida, sem cobrança de juros, enfim, tocando para frente para justamente poder permitir que ele pudesse dar a volta. Outra área que a gente percebeu que houve uma atuação forte foi na questão de tecnologia, o senhor também já citou. E é o mercado que, meu Deus, o mercado do futuro, o mercado está sempre em evolução, está sempre em constante necessidade em busca de investimentos. Que tipo de ações que o BRDE fez? Bom, primeiro nós temos o BRDE Labs, que é uma ação que está em terceira edição agora, o lançamento foi na última segunda-feira, no dia 4 de março, que é um programa com dinheiro não reembolsável, ou seja, nós pagamos numa parceria com a Cátia, nós financiamos um programa de mentoria e de apoio para a máquina de vendas de startups, então selecionamos 100 empresas, o nosso desafio está na interiorização, no sentido de poder fazer com que, através dos centros de inovação, como que tem aqui em Blumenau, a gente possa fazer isso chegar na ponta. Hoje ainda, praticamente metade das empresas selecionadas ainda são da Grand Forum Office, a gente pode fazer chegar isso nas outras regiões do Estado, então é um programa que tem dado muito sucesso por um vista de promoção das empresas e agora vai ganhar uma nova versão que é um apoio para as empresas que já passaram pelas outras duas edições do Labs e que vão poder agora se preparar para receber aportes de investidores de capital de risco, inclusive vai culminar com o evento nesse sentido. Além disso, nós devemos lançar em breve o nosso fundo de investimento em participações de startups, nós já fazemos isso em fundos do BNDES, fundos nacionais com grande sucesso, tanto do ponto de vista financeiro, deu um retorno excelente para o banco, mas principalmente do ponto de vista de geração de negócio, de apoio às empresas. Só que a gente quer lançar um fundo específico para a região sul, em que nós seremos o líder do fundo, não entrar de reboque no fundo do BNDES, por melhor que seja, mas fazer um fundo nosso, voltado para as nossas necessidades, administrado aqui, mais próximo. Então, nós vamos fazer um aporte importante, praticamente metade do valor do fundo, e aí a gente quer juntar, para que as prefeituras possam participar, trazer talvez o SEBRAE, talvez trazer a própria FIESC, trazer outras entidades que possam colocar recurso nesse fundo, e a gente criar um fundo com 100 milhões de reais aproximadamente, para apoiar empresas de desenvolvimento aqui da região sul, como todo esse fundo seria para os três estados. Então, a gente está trabalhando muito nisso, bastante, de maneira muito forte, e nós somos, por vista de tecnologia e inovação, o BRDE é o maior repassador de recursos da FINEP no Brasil. A FINEP, ela opera para empresas com faturamento abaixo de 300 milhões de reais, que é o maior número das empresas brasileiras, ela opera através de um agente financeiro. Nós somos o maior operador da FINEP no Brasil, metade de tudo que a FINEP aplicou no Brasil nos últimos 10 anos, foi aplicado por nós no BRDE, 45% disso em Santa Catarina, o que dá uma demonstração da força, da capacidade empreendedora, da capacidade de inovação que o empreendedor catarinense tem, mas também, do nosso entendimento, poder gerir esse recurso e poder ser ágil na liberação desse recurso. Ele vem dobrando o investimento com recursos da FINEP a cada ano aqui na nossa área de atuação. a gente teve 300 milhões em 22, fomos a quase 600 milhões do ano passado e para esse ano agora a nossa expectativa é chegarmos perto de um bilhão e meio em operações da FINEP. Tanto é que três semanas atrás eu estivemos no Rio de Janeiro numa conversa com o Celso Panceira, o presidente da FINEP, que já foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, tem uma história no Rio, enfim, mas é gaúcho, passou a juventude em Pinhalzinho, então tem uma relação muito forte aqui com a região, e nós estamos trabalhando agora, estamos dando os passos para aumentar a nossa capacidade de operar os recursos da FINEP mais um bilhão de reais. Então, eu tenho falado com o próprio Cebra Nacional, já tive conversas aí com o Décio para a gente criar para esse FINEP, para esse novo PRONAMP de desenvolvimento a gente ter um fundo de aval específico, que a gente chama de PRONAMP verde, ter um fundo de aval específico com o recurso nosso, o recurso do Cebrae, a conversa está acontecendo agora no nível técnico, então a gente tem feito muita coisa nesse sentido para fazer o banco respondendo a tua pergunta, com todas essas ações, o banco cumprir o seu objetivo, cumprir aquilo que o governador tem nos cobrado, que é a gente poder chegar lá na ponta com empresas menores, especialmente. de onde é que vem esses recursos ou a garantia dos recursos é do governo do Estado, são dos três governos e o senhor já falou um pouquinho da questão do Cebrae, mas como é que é a relação com órgãos como o BNDES, como o Cebrae, como é que funciona isso? O BNDES é o nosso maior fonte de recursos, ela já foi 90% há 10 anos atrás, pouco menos de 10 anos atrás, hoje, no ano passado, foi, 40% aproximadamente, então caiu, caiu bastante, caiu por quê? Porque FINEP aumentou muito, recurso próprio aumentou muito, que é o retorno das nossas operações, mas especialmente que o banco há quatro anos atrás, cinco anos atrás, se internacionalizou, então hoje nós temos contratos com a Agência Francesa de Desenvolvimento, com o Banco Europeu de Investimento, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, com o Banco dos Brics, com o NDB, já temos uma linha que esgotou, estamos fazendo já a segunda, estamos em conversa com o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento, enfim, com vários parceiros internacionais, provendo o recurso que a gente coloca aí para empresas e para governos. Uma linha que tem crescido bastante é o nosso apoio a prefeituras, então, o próprio programa Sul Resiliente aqui, com o Banco Mundial, é uma demonstração disso, o recurso do NDB, do Banco dos Brics, foi muito para a prefeitura, a prefeitura de Jaraguá e fez uma operação de 130 milhões de reais no ano passado para saneamento e água, que foi a maior operação que nós já fizemos com a prefeitura, nós estamos agora com o dinheiro do Banco Mundial, trabalhando com Blumenau, com Brusque, com Tayó, com Rio do Sul, dentro dessa questão da resiliência, de prevenção de cheias, enfim, temos trabalhado bastante também a questão do setor público, que historicamente o banco acabava não trabalhando, o Badesc trabalhava mais com a prefeitura, há 10 anos atrás quando eu tive a oportunidade de servir como presidente do Badesc, a gente tinha praticamente metade da nossa carteira era com a prefeitura e o BRD, não, o BRD é uma carteira pequena ainda com o setor público, mas que tem subido a cada ano. Entendi. Prefeito, vamos falar agora um pouco sobre política, o homem é resistente para falar sobre política, mas lembrando que há um ano e quatro meses o nome João Paulo Klein era um nome colocado no tabuleiro pré-eleitoral, ainda não tinha essa definição do BRD. Como é que o senhor está assistindo a movimentação política, se o senhor realmente tirou as chuteiras para esse processo eleitoral? Lembrando que nós temos uma data-chave, que é dia 6 de abril, que é o prazo para, em tese, as pessoas estarem filiadas a algum partido para eventualmente disputar a eleição. O senhor não vai se filiar a partido algum, que seja abril ou vai? Na verdade... O senhor pensou aí. O senhor pensou. Acho que assim, eu acho que hoje, hoje que a minha, acho que a candidatura do deputado Egídio está consolidada, aquilo que eu já dizia lá, o importante é você ter, que o PL tenha um candidato de ponta aqui em Brumenau, acho que a candidatura hoje do deputado Egídio está consolidada do ponto de vista tanto do partido, acho que ele tem excelentes qualidades para a eleição, tem uma excelente história nesse sentido, e hoje ele é o nosso candidato, e a gente está trabalhando aí, eu quero ajudar e contribuir, sempre disse isso, e há um ano atrás sempre que me faziam essa pergunta, eu dizia, olha, o importante é que a gente tem um candidato que seja competitivo, que saiba o que é para a cidade, não precisa necessariamente seu, até porque eu acho que nessas coisas não dá para você, quando você fulaniza, é sempre complicado, e eu tenho certeza que o deputado Egídio vai fazer uma boa eleição. O senhor hoje é a maior liderança de Brumenau no governo do Estado, o senhor tem uma proximidade, uma relação pessoal com o governador Jorginho Mello, muita gente diz que tem um dedo seu nessa indicação do deputado Egídio que eu imagino que o senhor e o governador em alguns momentos só devem ter conversado sobre o cenário pré-eleitoral. Teve essa conversa, como é que o senhor vê essas questões atribuídas ao senhor? Não, acho que eu ouvi várias conversas, naturalmente, é natural que tenha havido, mas naturalmente, como eu disse, o Egídio está lá por mérito absolutamente próprio. Isso não está em discussão. Mas isso na conversa o senhor pode até dizer, dentro desse contexto, claro, se fosse um candidato que não tivesse essa densidade, essa probabilidade eleitoral, mas na análise é isso. Mas política é arte de conversar, acima de tudo, e a gente conversou bastante, e acho que a escolha do Egídio, como eu te falei, é bastante acertada da parte do PL, da parte do governador, e vamos fazer uma boa proposta para a cidade. Se desenha um cenário eleitoral bem diferente daquele último que o senhor viveu. 12 candidatos, o senhor também está avaliando poucas candidaturas. Acho que sim, acho que vamos ter, e na verdade não é só aqui em Blumenau, se você olhar, houve 16 candidatos em Joinville, em Florianópolis devia ter uns 10, aqui tinha 12, em várias, se eu pegar as grandes cidades de Santa Catarina, se tinha um grande número de candidatos na eleição passada, e em todas essas cidades hoje você vai ter três ou quatro candidaturas, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo aqui em Blumenau. acho que é um... Não tinha gente para 12, não tinha gente nem partido para ter 12 candidatos. Mas foi uma eleição atípica, no meio da pandemia a nova regra eleitoral do ponto de vista de candidatura a vereador, então havia muita dúvida, naquele momento se entendeu que quem não tivesse quem não estava prefeito não ia conseguir ter chapa de vereador. Eu acho que isso, eu acho que esses movimentos eles são naturais, infelizmente as regras eleitorais do Brasil mudam com razoável frequência a cada dois anos e isso faz com que você tenha alguns entendimentos, acho que agora essa é uma tendência diminuindo o número de candidaturas que é parte de todo esse movimento que eu acho que é uma consolidação inclusive dos partidos políticos, que é o que a causa de barreira e as outras medidas tinham por objetivo fazer. Agora para encerrar com a sua experiência e com o seu aprendizado, o senhor recentemente fez um mestrado na Inglaterra, o que o senhor avalia que devam ser temas que os candidatos devam se debruçar na campanha eleitoral aqui em Blumenau para que cheguem, atinjam corretamente a população? Eu acho que tem alguns temas que são importantes, a mobilidade vai ser um tema importante, quando eu digo mobilidade não é tanto apenas obra do ponto de vista para o carro, mas especialmente o transporte coletivo, acho que esse talvez seja um dos maiores desafios hoje de Blumenau é a questão do transporte, os números vinham caindo sistematicamente em usuários, depois da pandemia despencaram, até tiveram, acho uma pequena recuperação recentemente, mas ainda estão muito aquém do que deveria e acho que o sistema da forma como está ele precisa ser revisto completamente, acho que esse vai ser talvez um dos principais temas da eleição. A questão do próprio desenvolvimento econômico sempre é uma agenda importante para a cidade, como que Blumenau se insere nessa nova economia, na questão da inovação, na geração de empregos, enfim, acho que tem alguns temas importantes a serem debatidos nesse sentido. então acho que esses são temas importantes, sempre tem questões de educação, saúde sempre é um tema, nós temos algumas questões com relação a isso e acho que daí é importante, o próprio governador tem dito, tem alguns compromissos com a cidade que ele quer assumir, próprio do ponto de vista que a gente está falando da questão de mobilidade, de crescimento, planejamento urbano, questão da região norte da cidade, questão da continuidade da via expressa, a 108, a antiga 474, que aqui precisa ter uma solução, enfim, acho que esses são temas que vão ser bastante importantes, bastante caros aí na eleição. João Paulo Clávio, presidente do RDE, obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigado Alexandre. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre abrindo espaço para as lideranças políticas aqui de Blumenau e da nossa região. Um grande abraço, até a próxima.